E aí, gente, como é que vocês estão nesse domingo maravilhoso? Eu estou maravilhosamente bem, obrigada. E hoje eu vim trazer a resenha dos batons do latim, mas é a primeira resenha, porque eu decidi separar em duas resenhas. Primeiro dos batons nudes, que já são muitos, e depois eu vou fazer dos outros batons, mas já adianto que são maravilhosos. Já começa clicando aqui em gostei, me seguindo no Instagram, no Snapchat, tudo mais. Tá bom? Obrigada. Eu tenho aqui, gente, sete cores de batons nude da Latica, que eu recebi da ACS Espaço Beleza essa semana. Semana passada, porque domingo é o primeiro dia, né, gente? Semana passada. Mas já tinha alguns deles que eu tinha recebido da Alindinha, que foi a mesma que me mandou o BB Cream da Latica, que eu fiz resenha ontem aqui no canal. Então, nas duas lojas estão à venda e o que dizer desses batons? Não sei, apenas sentir. Hoje estou aqui com a cor mais clara. É a 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Eu estou nos lábios com a cor 30. E esses batons, eles custam, acho que, uns 20 reais, né, gente? Eu não tenho certeza. Mas olha só. Essa cor que eu estou nos lábios, que é a 30. Essa é a embalagem do batom da Latica. Me diga, gente, como viver a uma embalagem linda dessa? Ela é a minha embalagem favorita de batom da vida, da vida. E as caixas também são lindas, olha só. Esse tom esverdeado aí, lindíssimo. Tudo é lindo. Ó, e aqui em cima, no coração, tem a cor do batom. Aqui na caixa diz que aplique uma camada do batom Latica diretamente nos lábios. Espere ela secar por alguns segundos. É um efeito mate, proporciona cobertura fosca, seca e longa duração. Não escorre e não transfere. Posso dizer que eu venho testando já há algum tempo e, realmente, não escorre e não transfere. A textura desse batom é mega fina. Você passa ele assim... Gente, é incrível. Ele tem um cheiro... Cheiroso. Sem descrever cheiros, não. Mas não é nenhum cheiro que é ruim, não. Cheiro cheiroso. E ele não seca. Ele não seca. Ele não transfere nada, nada, nada. E esses batons duram horrores. Você pode comer, comer, comer. Ele sai aqui no centro, como todo batom sai. Mas resiste dignamente. Agora vamos aplicar as outras seis cores. Vou tentar retirar com óleo de coco, que foi dica de vocês aqui, né? Pra agredir menos os lábios. Tirei com óleo de coco, parecia que não ia sair. Mas saiu, gente. E sobre os batons que eu tenho repetido... Acalma o seu coração que vai ter o desapego. Mas o desapego eu já expliquei pra vocês. De 10 em 10 mil a gente vai fazer o desapego aqui no canal. Então o próximo desapego, quando chegar a 130 mil. Não estamos tão longe assim. Agora o 31, que é bem parecido com o anterior. Olha aqui, ó. O 30 e o 31. Eles são muito parecidos, ó. 30 e 31. Agora eu vou passar o 31. Que é um pouquinho mais escuro. Bem pouquinho. Olha só. Cor totalmente uniforme. Gente, esses batons são incríveis. E é muito fino. Muito fino. Esperar um pouquinho pra secar, né, gente? Ele não seca voado. Tem aquele batom que tu vai passando, o bicho já vai secando. Na hora que tu volta pra arrumar, ele já arranca o batom. Mas olha só, ele não demora tanto, aqui já tá secando. As bordinhas dele já secou, gente. Olha que cor bonita. Demorou menos de um minuto. E ele fica completamente mate. Terceira cor, gente, é o 32. Que eu acho que é a minha cor favorita dessa coleção. Ó. É esse aqui. Eu uso demais esse batom. Tem vários ali que eu uso demais. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é lindo. Olha. Gente, essa cor é maravilhosa. Ó, já secou. Linda, 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 linda. Ó. Esses batonzinhos, sem brincadeira, duram horrores. Eu sempre uso eles pra sair pra comer. Que é só o que eu faço mesmo quando eu saio de casa. E eles voltam aí quase 100% da guerra. Dignos, dignos. Agora o 33, que é outra cor que vocês me veem demais usando. É esse aqui, ó. Maravilhoso. Esse batom pro dia a dia, gente, é incrível. Ele pra mim é aquele... Nossa, minha boca tá toda borrada ao redor, gente. Me desculpem. Ele é aquele batom perfeito, assim, chique. Olha só. Olha só. Gente, olha que batom lindo. Olha que batom lindo. Esses primeiros, assim, não é o estilo de nude que eu gosto. Eu acho que não combina muito com o tom da minha pele. Eu gosto mais desses, assim, mais amarronzados mesmo. Olha mais de perto, gente. Esse batom é lindo. Lindo. Agora o 34. Eu acho que eles podiam ter seguido a sequência, né? Porque eu gosto sempre de ficar me trometendo na produção do produto dos outros. Mas eu acho que podia ser 30, 31, 32. Seguei uma ordem de cor, assim, do mais claro pro mais escuro. Mas são lindos e é o que importa, né, gente? Ó. Esse é bem mais laranjado, né? Não é laranjado. Tem um fundo laranja. Mais coral. Tem nude pra tudo quanto é gosto, gente. Tudo quanto é gosto. Minha boca tá toda descascada. Eu falei no último vídeo, né? Que eu estava com a boca toda lascada. Mas eu reparei que tirando o óleo de coco, o dano é muito menor. Quando a gente vai fazer a troca tirando óleo de coco, o batom sai bem mais fácil. E você sente que não tá agredindo. Até porque não é nada químico, né? Esse foi o 34, gente. Agora vamos aplicar os dois últimos. Agora o 35, gente. Olha ele aqui, ó. Bem nudezão. Também se é a galinha dos primeiros aqui, ó. Tá vendo? Também cobertura maravilhosa. E agora vamos pro último, gente. Agora o 36, que foi um dos meus favoritos. Porque ele tem uma pegada, ó, muito diferente. Olha o tom dele aqui. Ele é totalmente diferente das outras cores. Tem mais que esses tons de fundo rosa, ó. Mas ele é um fundo bem... Ele me pareceu, assim, olhando por foto o Jasmine da Bruna Tavares. Eu não sei se eles são parecidos, mas por foto me pareceu. Olha só como ele é diferente. Eu não tenho nenhum batom nem perto desse tom. Ele é um nude, mas é tipo dourado. Ele não é dourado, porque ele é um batom mate. Mas ele puxa, assim, eu diria que foram uns tons, tipo, do dourado. Marina, que papo doido é esse? Eu não sei. Mas na minha cabeça ele puxa, assim. Na hora que você olha pro lá, viu? Assim, sei lá. Me lembra dourado, marrocos. Não sei explicar. E essa foi a última cor, gente. E eu amei esse nude. Porque por mais que ele seja apagadão, ele não dá cara de morta. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão do que é. Às vezes eu tô mexendo com cara de morta. E eu não achei. Eu achei ele muito lindo. E aqui estão as sete cores, ó. Tem nude pra todo gosto. Pra todo jeito. E vou embora depois de mostrar esses nudes maravilhosos. Mas amanhã eu tô de volta. Então você clica aqui em gostei. Me segue no Instagram. Me segue no Snapchat. Curte a página do Facebook. E quando a gente chegar em 130 mil vai ter o desapego. Não se esqueça. Beijo. Até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.